O programa a seguir é livre para todos os públicos Rubinho falando E Rafael gravando para uma nova aventura aqui no canal Gente, dessa vez estamos aqui para mais um Ilha vs Ilha aqui no Minecraft Com o Lucky Block de Esmeralda E dessa vez nós estamos com o Goku Instinto Superior vs o Bills Isso mesmo, eu sou o Bills, né, olha só, meu personagem é Bills aqui E o Rubinho, ele está com o personagem do Goku Instinto Superior E gente, já deixa aqui nos comentários quem vocês acham que vai vencer essa ele Eu acho que é o Bills, hein, Bills, 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 Bills Não, 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 nada disso, eu estou achando que é o Goku Porque ele é muito mais forte, com certeza Ih, não sei, não sei, a galerinha aqui vai deixar nos comentários que vai decidir, né E, bom, Rubinho, você sabia que tem muita gente assistindo os vídeos aqui e não são inscritas no canal? Mentira, Rafael, sério? É verdade, verdadeira, isso é muito ruim Pessoal, tá vendo esse botãozão vermelho aqui abaixo? Inscreva-se, não perca mais tempo e aperte nele Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações Pra vocês receberem todas as novas aventuras E também deixe o seu joinha Porque é muito importante, tá ficando de noite, hein Ah, já tá ficando de noite já Você já pegou alguma coisa boa já, Rafael? Eu ainda não abri nenhuma Lucky Block Não? Não, faz parte da estratégia Que estratégia é essa? Não sei, não sei Ah, você espera eu abrir todas as minhas Quando eu quiser te atacar, você não deixa Porque você vai abrir os Lucky Blocks ainda Exatamente, não, não, não é isso não Ah, então eu vou ficar sentado aqui junto com o meu Goku E vou esperar também Não A minha estratégia é diferente, sabe por quê? Porque eu acabei de chegar no meio Como? Pegando essa madeira que tá atrás aí Nossa, eu nunca vi isso acontecer nesse jogo Aí, ó Eu já tô quase Quer dizer, eu ainda não cheguei Cheguei no meio, assim Mas eu tô quase Tô chegando Estou mais tranquilo Porque eu já estou indo para o meio também Não, não Você não pode ir para o meio Eu ganhei aqui Maçã de esmeralda Você sabia que o Lucky Block de esmeralda Ele dá muita coisa? Eu sei Mas ele só me deu até agora De bom Foi uma maçãzinha De esmeralda E Que isso? Olha só Ele me deu uma lã que troca de cor Isso aí Olha só Eu ganhei também muita poção, Sair Muita, muita, muita poção Você não tem noção Poção do que que você ganhou? Poção de visibilidade De força De tudo Ele dá umas coisas estranhas Uma carne encantada É Nossa Minha carne encantada Tem julgamento 4 Repulsão Armadura Espada muito forte Ele dá várias coisas Pronto Agora sim Eu acho que eu consigo chegar lá no meio Deixa eu ver aqui Se eu vou conseguir chegar no meio Ai Vai, 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 vai Será que eu tô quase? Vai ser um templo de Lucky Block aqui Isso é bom Porque destruiu toda a sua ilha Eu tenho certeza Olha, eu vou colocar de dia, tá? Porque tá Tá muito escuro Tá bom, pode colocar Sai daqui, esqueleto Sai daqui Aí Ó, é agora, hein Agora eu tenho certeza Que eu vou chegar no meio É agora É agora, Ubi É agora Eu vou chegar no meio Não, não, não Oi Tem muito, tem muito esqueleto aqui na minha ilha Muito esqueleto Sai, 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 esqueleto Sai, esqueleto Cheguei no meio Primeiro Já peguei tudo Já peguei tudo Pronto Pode sair daí, pode sair daí Ah, não Veio uma espada com o Sharp N5 Ah, não vale Não Veio mais diamantes Veio muitos diamantes, Ubi Muitos diamantes Muitos diamantes Eu estou rico Eu estou milionário, Rubinho Olha o que que veio Olha aqui na minha ilha, ó Ó O que é? Olha aqui, olha aqui Vou te mostrar, ó O que eu vou soltar no final do jogo? Fogos Tá Ah, é isso aí que veio na sua ilha? É Sai Não 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 Eu sou muito bom no arco Eu já te avisei Não, não, não Não é possível Não aprendeu ainda, né? Ah, então você vai sofrer as consequências agora Porque a minha espada é a espada Eu acho que essa daqui é a espada mais forte que dá pra ter Do Minecraft, assim, tipo, de diamante, sabe? Porque Ela É, então, ela tem sharpening 5 Só que ela tem quase 14 de ataque E geralmente as espadas de diamante tem só 7 ou 8 É verdade, porque ela tem muito encantamento, né? Ela tem aspecto flamengente também? Tem, ela tem todos Tem que knockback, tem looting, tem tudo Ah não, ah não É, eu de você eu ficaria com medo mesmo Porque tem que ficar com medo mesmo Mas você nem sabe onde eu estou Porque eu vim parar aqui num lugar muito estranho Ganhei muitos diamantes Uh, ganhei mais lucky block Ganhei Uh, olha o que eu ganhei aqui Eu vim parar numa ilha gigantesca aqui em cima Sabe quantos lucky blocks eu abri até agora? Quantos? Dois Já tá com tudo isso? Já Ah, eu ganhei outra espada Que coisa boa Eu vou pegar ela pra mim, né? Pra você não poder usar a minha espada, ó Deixa eu pegar ela aqui Olha onde eu estou, olha aqui pra minha ilha Olha que legal Eu sei que você tá em cima da árvore Vem o TNT Corre o Bill Corre o Bill que vai ter o TNT Não Morri Não, não Não é possível Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Não Não consegui Ah não Ah, eu tenho mais uma lucky block Eu vou pegar ela aqui mesmo E um creeper Você vai morrer Você vai morrer agora Nossa Olha o buracão que eu fiz aqui no meio Tá tudo destruído, Rubinho Tudo Ah não Ai Eu não tenho nada de bom aqui pra lutar com você, Rafael E agora? E agora? Não Não, você tem a armadura que eu vi Não, mas essa armadura aqui é fraca É fraca mesmo? Não, ela é muito forte Ah Ganei Ó, eu acho que eu tenho bloco suficiente pra chegar até a sua ilha, viu? Pode vir Porque agora eu tenho uma coisa que eu acho que você não deve ter O quê? Uma crafting table Mas é só pegar a madeira e fazer Então faz aí Pode perder o seu tempo fazendo Não Não, porque eu prefiro muito mais chegar até a sua ilha e usar a sua Não, nada disso Eu vou esconder ela de um jeito que você nunca vai encontrar Nunca? Não Então tá bom Tô chegando, hein? Mentira Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ah, você tem arco, né? Tenho Ih, é um problemão Agora é um problemão Cadê você? Você vai se assustar quando você ver eu Eu vou mesmo Ah Sai pra lá Sai pra lá, villager Agora que eu lembrei dessa técnica que você... Ai Viu trap, viu trap Viu muita trap Tive uma ideia De morrer? Não, não, não Sai pra lá Morre, morre Morre Não Eu sou muito bom na flecha Eu já te avisei Ah, não Minha flecha não chega até aí Tchau Ah Pra onde você foi? Deixa eu fazer isso aqui Tego isso aqui fora Vai, vamos Agora é minha hora Agora é minha hora Você tá me vendo? Cadê você? Você não tá me vendo? Não Ei, onde você tá? Sai, sai, sai Sai, sai Não Ah, é que eu tô sem a armadura, né? Pra poder ficar invisível Ah, e você tinha levado dano também, né? É, mas foi um pouquinho Nossa, pegou fogo em tudo, Rubinho Você fez de madeira? Não, é que eu abri uma TNT Uma TNT não Uma Lucky Block E pelo que eu tô vendo aqui Pegou fogo em tudo Na árvore do meio lá Olha lá, não tem mais árvore Nossa O que que você fez, Rafael? Eu não sei o que eu fiz não Mas deu muito ruim Agora que eu percebi Nossa Ah, não Não Pegou em você também? Não Quase Ah, eu tô com lente Só vi ele passando aqui Três minutos e cinquenta de fadiga Ih Agora é a hora Onde você tá atirando? Eu tô aqui embaixo Então, é em você É no bicho que tá atrás de você aí, ó Ah, tá Ah, atendi Tá vendo o esqueleto que tem aí atrás? Não Se eu for embora, você vai Oh, eu tenho flecha Você não tem um arco, não? Eu tenho Vem cá buscar Vem, pode vir Eu te dou de frente Pode mesmo? Pode Então tá bom Tô chegando aí Ó, tô chegando, hein Tá lá Vou cair, eu vou cair Porque eu tô com fadiga E com fadiga eu não consigo fazer nada Ah, isso aí Vai, vai Foge, 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 foge Foge Hum Eu preciso abrir Eu ainda tenho vinte e seis aqui, bloco Você tem quantos? Eu só tenho mais onze Ih, é bom a gente abrir tudo, hein Porque senão Eu não vou poder atacar um ou outro Ah, eu errei o parkour Eu não acredito Eu vi que parkour mais besta foi esse Eu errei o parkour de É, mas era um parkour de dois blocos Era um parkour difícil Era muito difícil mesmo Pelo visto Nossa, era o mais difícil que tinha, sabia? Ah, não, não, não O que que você fez? Que trap é essa aqui? Hum Tô chegando, hein Ah Ah, eu vou abrir tudo na minha ilha mesmo Acho mesmo Eu acho mesmo Eu ia abrir na sua ilha, né Pra poder explodir toda a sua ilha Era pra tocar uma musiquinha isso daqui Mas não tocou Aqui, tá Ah, não Olha o que veio O que que veio? Veio um negócio muito ruim aqui Um negócio que não serve pra nada Ah Olha quantas maçãs de esmeralda eu ganhei Quantas? Milhões Infinitas E eu ganhei muita luck block nova também Eu ganhei maçã de esmeralda Eu não sei Ah, agora eu tenho um arco, hein Você se prepara Você se prepara Porque agora eu tenho um arco Uou Tem um luck pot Melhor coisa que poderia ter acontecido Não, não tenho não Pra mim não veio o luck pot Não Corre, corre, corre Melhor Ah, vai destruir toda a minha ilha agora Tenho certeza Vou abrir aqui na pontinha Nossa Ganhei uma Um negócio muito bom aqui O que que você ganhou? Eu ganhei o TNT também Pra que que você vai usar a TNT? Pra que você vai usar a TNT? Não sei Nossa, eu vi uma escada gigante Ah, é uma enxada O que que eu vou fazer com uma enxada? Só tem coisa ruim aqui Só tem coisa ruim Nossa, eu tô preso Bora Eu tô preso Nossa, essa picareta que eu ganhei é muito boa Uh, eu ganhei uma picareta de diamante Eu ganhei uma luck block Só falta mais cinco pra mim, hein Eu quebrei a luck block E veio uma luck block Oh, eu tenho mais enderpeel agora Mais um arco Ah, me fala que é a poção Me fala, me fala Poção ruim Ah, não Ah, até travou Não Vê o cara O que? Ah, não conseguiu me matar dessa vez, né Mas não sou eu Aquela armadilha de bigorna Hum Não Bossa, sai daqui Não, não, não Vê outra poção, vê outra poção Vê outra espada Ah, essa espada é ruim Ah, eu peguei tudo Que eu joguei fora de novo Pronto Abriu tudo Abriu todos? Abri todos Então pode vir Pode vir Eu tô aqui te esperando Calma aí Eu vou fazer agora meu full diamante aqui Calma aí Só um minutinho, tá? Só um minutinho Não, não Nada disso Nada disso Eu já posso derrotar você? Não Por que não? Porque eu vou te derrotar primeiro Então tá, ó Tô esperando aqui Não Forte Eu nunca tô forte Nunca Aqui Vamos fazer aqui o peitoral Agora a gente vai fazer a calça, né Aqui, pronto Aí agora o que que falta? As botinhas, certo? Certo Faz uma pra mim também Que eu tô sem bola Não Vou fazer nada pra você Nada Aqui Ó Full diamante Eu tô Oi Ah, você tem arco agora Não, 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 não Não Fraquinho demais Muito fraquinho Muito Ixi Fraquinho demais É agora, tá? Eu posso acabar com o jogo já? Pode tentar Pode tentar Vem Tá bom Então eu vou tentar Então, tá? Você quer que eu coma todas as maçãs douradas Ou só uma? Pode comer todas Que você não vai ter chance Tá, então eu vou colocar aqui, ó Eu vou usar essa poçãozinha em mim Pronto Aí eu vou colocar Ah, é Night Vision eu vou usar também Porque não serve pra muita coisa Vou usar poção extra Vou usar poção extra Aí eu tenho também essa daqui que eu vou usar contra você E eu tenho meu arco ali bonitinho Tá Eu acho que é só Ah, eu tenho também essas Lucky Potions aqui que eu vou usar contra você também, viu? Pode vir Pode vir Pronto Tô chegando, hein? Tô chegando Eu tô chegando, Rubinho Ó, aqui Peraí, deixa eu jogar isso aqui fora Ah, só espero que você não me derrube Aqui, pronto Isso Essa daqui eu uso em mim Aquela lá eu uso em você Ah, você tá na sua ilha Tô aqui te esperando, né? Hum, entendi Você tá na sua ilha Aqui, então, ó Assim Aí eu chego por aqui Aí eu faço assim, ó Sai daí Sai daí Nossa, que espada forte Que espada forte Fraquinho Fraquinho demais Fraquinho demais Peraí que eu preciso Eu preciso quebrar aqui de alguma Ô, ô Opa, opa 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 Fraquinho demais Fraquinho demais Fraquinho demais Calma aí, calma aí Ainda bem que você não tem que knockback Aí, comi a maçãzinha Nossa, que forte É agora É agora É agora Calma aí Ai, eu preciso quebrar isso aqui Deixa eu quebrar Pronto Quebrei tudo aqui, ó Não, veio um cavalo Não, tudo menos isso Pronto Calma, calma Calma, calma Sai pra lá 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 Ai, eu tô com efeito Você jogou um hither aqui Não Sai Sai Não Não Vai, Goku Sai, Goku Não me deixa subir Mata ele, Goku Mata ele Goku, mata ele Não Aê Calma Calma Não Você me jogou poção Você me jogou Para, Goku Não bate em mim Não, Goku Você me jogou poção Calma, deixa eu comer isso aqui Aí, pronto Voltei, voltei Agora eu tô forte O Goku tá batendo em você Não, Goku Eu sou seu amigo Para Não Você me jogou Uma poção muito forte Que poção que é essa Não sei Mas eu sei que é muito forte Cadê o Goku Cadê o Goku Cadê o Goku Tá aqui, ó Eu sou o Goku Não Que isso O Goku tá pegando fogo É agora É agora Vai Vai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Moça O Deus tá muito forte Não Eu morri Morreu Morreu Eu morri Eu morri Mas o Goku também O Goku tá quase Cadê ele Você jogou tudo aqui Não Apaga, apaga, apaga Tô chegando, hein Tô chegando de novo Tô chegando Cadê o Goku Onde que o Goku tá Dessa vez Você não vai conseguir ganhar Porque dessa vez Eu tenho força Sabe quantos que eu tenho De força aqui Dois Três Ah não Só fazendo Dessa vez Você não vai ter saída Eu tenho força dois Eu tenho força dois Tem força dois? Tenho Então é bom você usar Sua força dois agora Porque você não vai ter chance Sai Sai É agora É agora Ganhei Ganhei Não Não acredito Vai embora Vai embora Ganhei de novo Ganhei Bora Sai Sai pra lá Ih Tá fraquinho demais Tá fraquinho demais Não Não adianta me tacar A posição não Viu Cadê você Ai Você tá invisível Ah não Você tá ali em cima Pra que demais Mas Bom pessoal Dessa vez O Bios Venceu Essa Batalha Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado E tá vendo esse botãozão vermelho Aqui abaixo Clica nele Se inscreve no canal E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo do canal Deixe seu like E é isso Até o próximo vídeo E Tchau Tchau